Bom, meus amigos do Jacarezinho, eu estou aqui ao lado do anjo do meu amigo Marcelo Palhares. Nós estamos muito confiantes, muito animados pela candidatura do Marcelo, pela sua juventude, pelo caráter, pela sua personalidade e também por um lado muito experiente, empresário de sucesso aqui em Jacarezinho, que tem todas as condições para poder levar Jacarezinho para um outro patamar. É importante esse elemento do Governo do Estado e, quando não saiba da minha ligação, até amizade com o Marcelo, o governador Ratinho Júnior estará lá no palanque junto com o Marcelo Palhares e nós temos a convicção de um bom projeto que nós podemos envolver ainda mais a cidade, trazer mais oportunidade de emprego, de renda, a infraestrutura que o Estado está projetando aqui na Rua do Dia 022, que vai dar possibilidade para que a gente possa trazer mais empresas. E é isso, um projeto ousado, inovador, tem a cara do Ratinho Júnior, rapaziada, varejada, nova, e nós estamos muito animados com essa perspectiva. Marcelo, você conte com o nosso apoio, com o nosso respeito, você sabe que a gente gosta muito de você e você, para nós, é a imagem de Jacarezinho, uma nova Jacarezinho, próspera, avante, para frente, com oportunidade para todos. Vamos firme aí e pedindo um voto para o Marcelo, é 5x5, para que a gente possa transformar juntos o nosso Jacarezinho. Goutor, te agradeço, agradeço também o governador Ratinho Júnior, nosso amigo, parceiro. Para a gente é muito importante você estando aqui em Jacarezinho, mostra que Jacarezinho, toda a região, todo o Norte Planeiro, vai ter reprensatividade. Então, conte com a gente e muito obrigado. Vamos lá, vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.